Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, nossos ouvintes, pelotão, os de sempre e os que nunca nos ouviram também. Minha querida, o noticiário está dando pano para a manga, né? Para a gente poder discutir informação, consumo de informação, entendimento sobre a realidade, viés de confirmação. Estou jogando para a gente aqui alguns dos termos importantíssimos para a gente entender muito como a gente se relaciona com a realidade, com o que o noticiário nos traz e o nosso entendimento sobre o mundo. Cláudia, queria saber de você como é que a gente pode olhar para isso à luz do que vem acontecendo, inclusive no noticiário, Cláudia. Eu acho que a nossa conversa eu acabei me inspirando porque o nosso programa do dia 25 de março foi sobre o Brasil na geopolítica e já deu aí um burburinho, a gente falou que a gente ia voltar. O presidente do Brasil está na China, não sei se já voltou. E muitas, muitas declarações e muitas coisas, muitas coisas para a gente poder conversar. Eu acho que nessa nossa conversa, uma alegoria é o seguinte, a gente precisa sair da caverna, a caverna de Platão. Nós brasileiros, nós precisamos sair dessa caverna, ter um entendimento um pouco maior do Brasil, um entendimento um pouco mais claro do cenário mundial hoje. porque, assim, sabe que ela tem uma mulher que saiu da caverna essa semana ou hoje? Na Espanha, né? Ela entrou numa caverna, ficou 500 dias para ela conseguir ler dezenas de livros. E agora ela saiu da caverna. Só que a caverna que ela entrou, na verdade, era sair da caverna que tinha virado o mundo para ela. Então, a alegoria é justamente essa. Parece que a caverna de Platão, na verdade, ela é o nosso mundo. E a gente precisa começar a questionar as informações que a gente recebe, checar. Inclusive, eu convido a todos os nossos ouvintes que qualquer número que eu dê, qualquer informação que eu passe aqui, que seja checada. Não encontrou? Vai lá, arroba, Cláudia Feitosa Santana, nas redes. E a gente conversa, mas a gente precisa disso. Por quê? Eu, neurocientista, anos de neurociência, sempre dedicada à percepção. O que é extremamente importante é o entendimento de que Matrix Filme não era uma loucura, não era uma ficção. A gente pode viver numa caverna de Platão justamente porque a nossa mente é uma Matrix. E o nosso entendimento de mundo, enquanto indivíduo, ele é o resultado dos dados que você coloca dentro do seu computador, que é o seu cérebro. Cláudia, conta antes da gente seguir o mito da caverna de Platão para os nossos ouvintes, para entenderem onde a gente quer chegar. Tá. É o meu defeito esse, sempre. Não, não é nada. Você é rápida, amiga. Olha, eu sempre li a interpretação, porque quando eu li a caverna de Platão eu não entendi nada. Eu ficava boiando, mas literalmente é o seguinte. São prisioneiros acorrentados, eles estão dentro de uma caverna. Eles estão acorrentados. Na verdade, o sol que bate nas costas, nas minhas costas, porque eu estou de costas para a entrada da caverna, eu só vejo a minha sombra na parede. E este é o meu mundo, é essa sombra. Então, quando eu falo que a gente precisa sair da caverna, é no sentido, como o Brasil, é no sentido que é o seguinte, parece que o nosso sol não é um sol, é uma síndrome de vira-lata gigantesca que faz uma sombra e a gente só enxerga o vira-lata. Ótimo quem não tem esse vira-lata, ótimo quem enxerga o vira-lata e enxerga as outras coisas. Mas eu trago muito isso, porque toda vez que eu estou fora do Brasil, eu vejo muito as pessoas, a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa. Vi isso nos Estados Unidos, vejo isso em Portugal, isso é muito comum. Então, resumindo a opereta, a caverna de Platão é isso. Ver a sombra é ver um pedacinho da realidade. É como se você estivesse colocando dentro da sua matrix, dentro do seu cérebro, pouquíssimos dados. Às vezes, esses dados são até interpretações equivocadas da própria realidade. Nós não temos acesso a toda realidade. Nós não temos acesso à realidade tal e como ela é, especificamente. Toda ela. Mas nós podemos ter o entendimento de mundo, ter uma visão de mundo mais próxima da realidade. Só que isso dá muito trabalho, porque a gente precisa checar muitos dos dados. E você vê muito isso no jornalismo. Então, coisas tiradas do contexto e as pessoas não vão checar o contexto. Números colocados de forma que enganam. Então, por exemplo, eu vou começar. Eu vou começar. Respondi? Deixei claro? Muito. Muito. Perfeita. Então, tá bom. Quando eu falo do Brasil, eu não consigo entender por que não está todos os noticiários, por que não está nas manchetes, o fato de que os BRICS, que são o conjunto de cinco nações, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, o fato do BRICS ter ultrapassado o G7 Plus, que são os G7, que eu nunca sei de cor quais são, mas a União Europeia. A gente ultrapassou eles economicamente. E você não vê isso. Não vê isso por quê? Aí, para quem tem dúvida, é o seguinte. Basta procurar PIB corrigido por poder de compra, que é o GDP 3Ps. E aí, quando a gente verifica, o BRICS já tem mais de 31% do mundo e o G7 tem menos de 31% do mundo. E não é que há daqui um ano, dois anos, pode ser que isso mude. Não. A tendência é que o Brasil e o BRICS continuem aumentando, 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 e o G7 continue diminuindo. É isso que indica um novo cenário mundial. Tem até um termo, nova ordem mundial. E aí, diz que, inclusive, essa terminologia tem algumas pessoas interpretando que essa nova ordem mundial seria os BRICS terem uma desculpa para criarem um mundo totalitário. É uma leitura. Cada um que vá lá, que cheque, que tire suas próprias conclusões. Mas por que que, quando eu vou dar um Google de que BRICS é maior que G7 agora, economicamente falando, é muito difícil encontrar? Aí, eu vou encontrar lá no Wikipedia. Aí, dá para encontrar. Então, a gente tem que abrir o nosso leque de informações. Porque, se até pouco tempo a gente estava num mundo que era unipolar e a única potência mundial era os Estados Unidos, isso mudou. Acho até que a gente falou no último programa, né, Petra? Foi. Dependendo do parâmetro, a China ultrapassou os Estados Unidos em 2012 ou 2017 e agora, certamente, ela já estava muito mais e o BRICS é mais que o G7. Então, é um questionamento. Aí, tem gente que fala que é bipolar, que é multipolar, mas a maior parte dos cientistas políticos consideram que nós estamos entrando numa era que é multipolar. Se ela é multipolar, nós temos duas grandes superpotências. Essas duas grandes são Estados Unidos e China. Aí, por tudo que eu já pesquisei, quais são as futuras próximas cotadas para serem superpotências? Índia e Rússia. E aí, Petra, eu te pergunto, para os nossos ouvintes, por que não o Brasil? Por que Índia e Rússia? É tudo imagem que vai se construindo, né, nesse invisível. Agora, me fala uma coisa, Cláudia, eu fico me perguntando, eu queria saber de você, a gente fazer essa construção aqui do pensamento crítico, né? Temos muita informação, mais do que tivemos em toda a história, né? Dados, informação, as coisas correndo nas mídias. A gente, muitas vezes, não sabe ao certo o que é verdade, o que é mentira, né? Eu queria te perguntar, como você enxerga que precisa acontecer o exercício para que a gente tenha o discernimento? Porque o que acontece, eu acredito, é que muitas vezes, quando as pessoas veem notícias, interpretações, informações, ou até mesmo, seja quais são as potências, as pessoas acreditam muito sem reflexão, sem digestão do que está chegando por meio do seu ouvido, do seu olho, de tudo, né? Da leitura. Eu queria que você me falasse um pouco como fazemos o exercício da reflexão, da inteligência, para que a gente consiga construir essa visão da realidade, do concreto, construir novos futuros, sonhar, inclusive, com futuros bons. Mas não esse frenesia inconsciente desse volume de informação equivocada que a gente tem. Difícil, né? Porque os tempos são de muita informação e muita informação irrelevante. Então, esse que é o ponto. É que nem no supermercado. No supermercado, você tem várias marcas de leite, os leites vêm tudo do mesmo lugar. Você tem dezenas marcas de granola, a matéria da prima da granola vem do mesmo lugar. Então, na verdade, esse volume de informação que a gente tem, ele só é relevante se você está realmente fazendo o uso dele. O que a gente percebe é que existe um volume de informação onde as pessoas estão ecoando, repetindo, repetindo, repetindo as mesmas coisas. E aí vira um... é um hino. Ou é que nem... ou é que nem assim, é a música da moda. Porque o ser humano é mestre em escolher o número um e esquece todos os outros. É mais ou menos isso. Todo mundo escuta a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. Tem frases bonitas, frases feitas, que são repetidas. E aí a gente parece aquele macaquinho que copia, né? Que nem bebê, criancinha. Vai copiando o que vai escutando. Vai copiando o que você está vendo. Mas, por exemplo, uma grande dica é a Wikipedia. A Wikipedia, por exemplo, dá para você checar a informação. É um dos meios que você pode checar a informação. Porque, por exemplo, eu fui checar. Quando a gente compara Brasil e China. Aí se você vai olhar o GDP per capita lá, o Brasil já foi cinco, seis vezes maior que a China na década de 70, década de 80. Hoje o Brasil é menor que a China. Aí quando eu fui me questionar sobre a história da Índia poder ser uma superpotência. Aí sabe o que eu descobri, Petra? Dica, inclusive. Entra no YouTube e vai lá. Ouvi a aula de história sobre a história do MIT. Sabe qual é a história do MIT? Os indianos são extremamente importantes para a história do MIT. Há 100 anos, há mais de 100 anos, 1920, 1930, os indianos eram financiados por empresários muito ricos ou pelas próprias famílias para irem estudar no MIT. Por quê? Eles já sabiam que eles precisavam ser independentes tecnologicamente do mundo. Não era só dos britânicos, era de qualquer um. Isso antes da independência da Índia. Ou seja, é uma construção de nacionalismo, de uma identidade. Eles foram atrás. Isso para eu conseguir entender um pouco dessa relevância, por exemplo, indiana. E uma das coisas que me chama bastante atenção, e não dá para não falar, a gente precisa questionar essas modas digitais, essas frases que ecoam. Porque o ano passado, você acabou de falar aí que a Rússia está declarando conquista de um território. No começo do ano passado, quando estourou a guerra na Ucrânia, as pessoas adotaram o lado da Ucrânia, e no final, em nome da paz, a gente acabou piorando a situação. Hoje, a conversa já é completamente diferente. Hoje, já existe uma abertura para se falar de várias outras coisas. Mas existe uma guerra da informação. E na guerra da informação, por exemplo, os americanos são muito melhores do que os russos na guerra da informação. Mas na guerra mesmo lá, o que realmente acontece, é muito difícil de ficar sabendo. O acesso que a gente tem é só na guerra da informação. E posso continuar? Pode. Então, esse questionamento que eu fiz sobre o GDP per capita da China e do Brasil, sobre a história da Índia com os institutos de tecnologia deles, que começaram há praticamente 100 anos. O Brasil fez muita coisa, assim. A gente tem uma série de coisas para criticar o Brasil. Mas eu não vejo, Petra, e é por isso que eu pensei na alegoria da caverna. Eu pensei em como que a gente precisa cuidar dos dados que a gente coloca aqui dentro da nossa própria matrix. Para quem quer entender um pouco mais isso que eu... Com detalhes de como a gente cuida dessa nossa matrix aqui, que é o nosso cérebro, como é que a gente percebe esse mundo, vai lá. Mas os ouvintes, o pelotão já está cansado de saber. É o terceiro capítulo do meu livro, Eu Controlo Com o Bicinho. Mas tem que se aprofundar. Lá eu falo mais sobre relacionamento. Mas é a mesma coisa quando a gente fala de uma visão, digamos, política do mundo. A gente precisa cuidar de como a gente coloca esses dados. Todas essas informações é porque eu não consigo ver fora a postura do presidente agora e as falas. Porque, assim, quem fala da forma como o Lula, por exemplo, está falando agora, é porque sabe do papel do Brasil. Está consciente disso. Mas os brasileiros têm realmente consciência? De que, assim, tudo bem, nós não estamos cotados para sermos uma das superpotências, mas nós já somos uma das grandes potências do mundo. Está na dúvida se é ou se não é? Vai checar, é o que eu falo, vai checar os dados. Vai checar os dados do Brics. Vai comparar com o G7. Por isso que é um convite, né? O convite para a gente sair da caverna é a gente checar dado. Não é interpretação, não é opinião. E aí, assim, não é polarizado. Porque, por exemplo, na questão da guerra na Ucrânia, tanto o governo anterior quanto o governo de agora têm exatamente o mesmo alinhamento, que é uma postura de posição do Brasil em relação às relações internacionais. E aí, a neurociência junta com essa questão desse entendimento político, não é o dos dados políticos em si, é esse questionamento. Mas o Brasil só pode se posicionar da forma como está se posicionando agora, Petra? É porque nós sabemos que nós podemos, hoje nós temos uma condição que a gente não depende só de um. A gente tem relação com os Estados Unidos, com a Rússia e com a China. Mesmo apesar do frisson de sanções contra a Rússia o ano passado, nós continuamos com relação, com relações comerciais com a Rússia. Temos com a China, temos com todos eles. Nós somos uma potência. E aí, como é que a gente faz? Existe o medo, né? E eu acho curioso que é o seguinte, quando a gente fala isso, se falasse isso o ano passado, quem estava do lado do Bolsonaro ficava com medo. Aí, agora hoje, falar isso, quem está contra o Lula fica com medo. Mas, no fundo, no fundo, era exatamente a mesma postura. Ou seja, por isso que eu falo, deixa para polarizar agora esse tipo de coisa, vésperas das eleições. Por que não faz uma análise agora do Brasil que a gente realmente precisa fazer? Porque, no fundo, no fundo, o que fica muito claro é que o investimento de educação e tecnologia que a China fez e que a Rússia faz, e que eles continuam fazendo, principalmente a China, a gente pode fazer tal e qual. A gente poderia, hoje, estar cotado a ser uma superpotência, tal e qual a China ou a Índia. Então, o que nos falta? Às vezes, eu penso muito na síndrome de vira-lata. Porque, por exemplo, não está na moda falar de Portugal? É verdade. Mas qual é a relevância de Portugal, hoje, na política mundial? Muito pouco, muito restrita. E qual a relevância do Brasil na política mundial? A gente precisa ter isso muito em mente, inclusive na hora de formatar as nossas opiniões, de entender a realidade, e entender, de certa maneira, como a gente é influenciado, e, às vezes, nem propositalmente. É a influência que se aproveita do nosso viés de confirmação e faz com que a gente caia. Eu acho que isso é da pano para a manga. A gente precisa continuar falando a respeito disso. É um dos assuntos mais interessantes que se tem. E quero muito que a gente siga falando, tá? Sobre isso, querida. Um beijo enorme para você. Sim, beijo enorme. Vamos continuar no viés da confirmação. Vamos. Isso para todo mundo ter muito em mente, essa clareza é super importante. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, até semana que vem.